Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Osmarcola. Olha só, aqui embaixo está passando aqui minha página do Facebook, tá? E o meu Instagram. Então me segue lá e curta a minha página lá se você tiver interesse em acompanhar tudo que a gente posta lá, todas as novidades e tudo que acontece no dia a dia aí, tá? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você uma forma, três na verdade formas, para você ter maior segurança no teu WhatsApp. Eu até fiz um vídeo esses dias sobre dicas de WhatsApp, eu vou deixar aqui no card para vocês também, para vocês dar uma olhada lá, tem mais detalhes e mais coisas sobre segurança, tá? Para o teu celular. Muitas pessoas aí hoje em dia estão hackeando, clonando as suas contas de WhatsApp, é isso mesmo. Quando você acaba entrando no teu WhatsApp lá, vê que já foi logado em outra conta e aí, meu amigo, você perdeu a tua conta. Então eu vou mostrar para você agora aqui três formas aqui, bem simples, para que você consiga ter maior segurança no teu WhatsApp. E claro que não aconteça com você nunca perder, porque tem muitas pessoas às vezes que acontecem que clonam a conta das pessoas e ainda depois entram em contato pedindo valores e tudo mais para poder entregar a sua conta, é verdade. Então, para que você consiga se cuidar melhor e ter um pouco mais de segurança na tua rede social, no teu WhatsApp, eu quero mostrar para você essas três formas, tá? E antes de eu ir para a tela, então, claro, é uma formação, é uma dica, é um vídeo muito importante, muito interessante e que ajuda muitas pessoas. Então eu peço para que você compartilhe esse vídeo, para que muitas pessoas saibam dessas dicas importantes também e também usem essas dicas. E claro, se inscreva no canal que aqui sempre falamos sobre redes sociais, marketing digital e alguns programas que ajudam você a divulgar e vender produtos e serviços no seu dia a dia, tá? Então, olha só, bora, vamos lá para a tela já agora, aqui no celular, é claro, para eu mostrar essas três dicas para vocês. Eu vou colocar para gravar a tela aqui, pessoal. Muito bem, pessoal, com o celular aí do lado, olha só, clica aqui no teu WhatsApp, eu estou usando o Beta, tá? Só para lembrar, se eu estou usando o Beta, não, o WhatsApp Business, tá? Mas na versão Beta também, né, claro. Eu estou usando a versão Beta, o WhatsApp Business. Então você clica lá em cima, os três risquinhos lá em cima, clica lá, primeira opção aqui, tá, pessoal? Vem em configurações, em configurações, você vem aqui, em conta e conta, antigamente era verificação em duas etapas, tá? Agora ela é confirmação em duas etapas, você clica ali e no meu já está ativado, tá? Mas eu vou explicar para você, é bem simples, não vou desativar o meu, vou deixar aqui, tá? Ativadinho bonitinho, inclusive no vídeo que eu fiz de dicas, eu mostro daí como ativar. Então eu já deixei no card aí para vocês visualizar se você tiver interesse de ver como ativa. Mas simplesmente você vai colocar aqui uma senha de seis dígitos e vai colocar um e-mail para que se acaso você perca essa senha de seis dígitos, você consiga recuperar no e-mail, tá? Somente você vai ter um e-mail, então você não pode perder esse e-mail, tem que ser um e-mail que você realmente usa e essa senha, com certeza você não pode esquecer, né? Porque você vai sempre utilizá-la, tá? Então você vai colocar uma senha de seis dígitos para sempre que você for acessar seu WhatsApp e entrar, o WhatsApp vai pedir a senha e você consegue ativar. Então se outra pessoa pegar a sua conta, ela vai pedir a senha e não vai ter, com certeza. Então é bem simples, vai aparecer ali a forma para vocês ativarem. Essa aqui é essa dica de confirmações duas etapas, tá? Lembrando, tem um vídeo aqui em cima que mostra na prática como ativar as duas etapas, tá? Então, beleza. Mas é bem simples, você vai entrar ali e não vai ter erro nenhum, tá? É só seguir o passo a passo. Voltando aqui, vamos para a segunda dica e muito importante, pessoal. É o seguinte, aqui mesmo, na Coincontas, você vem aqui em privacidade. Em privacidade, você clica aqui em foto do perfil. Aqui em foto do perfil, pessoal, é o seguinte, quando a pessoa rouba ou clona a sua conta, ela loga em outro celular, automaticamente o WhatsApp, quando conecta lá, ele puxa a foto que já estava lá, tá? Então vai aparecer, por exemplo, sua foto, a pessoa vai começar a usar o seu WhatsApp com sua foto, olha só. Então você coloca aqui somente os meus contatos, é que vão ter, vai aparecer as minhas fotos somente para os meus contatos. Então, ou seja, se a pessoa começar a utilizar em outro lugar, não vai aparecer a sua foto naquele WhatsApp. Então deixa fotos do perfil, meus contatos, somente isso, tá? E a terceira e última dica, muito importante também, é para você saber se alguém está já utilizando o seu WhatsApp, é exatamente. Como é que você vai fazer para saber se alguém está usando o teu WhatsApp? Tá, então vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. E aqui nas conversas, você vai clicar lá em cima nos três risquinhos de novo, e agora você vem aqui em aparelhos conectados, você clica aqui, eu sei que esses meus dois que estão aparecendo aqui, o status de aparelhos, ó, eu sei que eles estão sendo mesmo usados aqui nos meus dois computadores, no meu celular e num outro computador na parte web, tá? Então caso você não, você olha aqui e tem algum navegador que você desconhece, tem alguma coisa que está estranha aqui, você clica em cima e vai aparecer assim, ó, desconectar. Clica ali e desconecta já. Já tira isso daí, tá? Eu, como eu sei que os dois são meus aqui, então eu deixo conectado bem tranquilo. Mas se você perceber que tem algo incomum aqui, clica em cima e já desconecta, tá? Então, pessoal, três dicas aí pra você agora ficar esperto e não perder tua conta do WhatsApp. Pra que, não perder não, digo, né, seria pra que você não permita que alguém clone, né, e tenha a sua conta do WhatsApp. Esse seria o modo certo de se dizer. Beleza? Então, beleza, pessoal, é assim que você tem mais cuidado e protege a sua conta do WhatsApp, tá? Espero que você tenha gostado e que essa dica seja muito válida. E daí, como eu comentei no início do vídeo, compartilhe aí com seus amigos e deixe o like aí pra que mais pessoas saibam dessas dicas importantes, para que também elas também não percam, né, suas contas aí que permitam que sejam clonadas por outras pessoas, tá bom? Informação, essa dica é bem valiosa. Então, com certeza, pelo menos o like tá valendo aí, né, pessoal? Então, deixa o like aí e volto logo mais com outros vídeos e dicas e informações sobre redes sociais, claro, e marketing digital. até depois, até depois. Tchau, tchau.